E aí galera, estamos aqui hoje no MyDowns Notícias Que é o novo bloco do canal E vamos na primeira notícia Vamos lá O Facebook para o iPhone e Android Agora vai ter o botão compartilhar Que só tinha o curtir e comentar Mas infelizmente é só para os idiomas Para o português ainda não vai ter Só vai ter para o chinês e inglês Assim o idioma do iPhone Não do Facebook A Microsoft acusa O iPhone de ser muito caro E controlado Será? Mas que ele é caro é né O iPhone não é barato não A Apple confirma a primeira loja no Rio de Janeiro Mas a empresa não revela o local nem data de inauguração Será? Nossa, vai ser muito bom né Porque aqui em São Paulo tem a E-Place Que é tipo uma loja da Apple Só vende Apple lá E lá vai ter a... No Rio de Janeiro vai ter a Apple mesmo A Apple foi eleita a empresa mais inovadora Pelo terceiro ano seguido Vocês concordam? Deixem aí nos comentários Que eu vou ler tudo Eu leio os comentários Eu respondo quase todos Samsung diz que não tem nenhuma intenção de fazer acordo com a Apple Mas vocês sabiam que o processador do iPhone e iPod Todo o A5, A6 Todos os processadores É tudo feito pela Samsung E também Tem um... Tem uma... Tem um... Um chip dentro do iPhone Que é feito pela Cinto Shiba Que eu não lembro do que que é Se eu não me engano é do 4G Ou do Wi-Fi, sei lá Então é isso galera Se você gostou, clica em gostei Se inscreve no canal aqui em cima Favorita o vídeo E eu preciso falar um negócio pra vocês É... Eu vou fazer um negócio pra ganhar intro Uma... Um sorteio Eu vou fazer um vídeo E vai ter lá E coloquem lá um comentário bem criativo E até a sexta que vem E eu tô gravando esse vídeo Numa sexta Até a sexta que vem Que vale o sorteio É... O 5... O 5 primeiro Que... O 5 que teve mais joinha nos comentários É... Até... Até sexta que vem É... Vai ganhar uma intro E... E o resto E eu vou fazer um outro vídeo Depois desse daí Do sorteio Vou fazer um outro vídeo Falando quem ganhou E aí depois Do sorteio vai ser É... Vai ser assim Cada um que me... É... 5 inscritos Cada intro Se você me arrumar 5 inscritos Ou... Você ganhou uma intro Então vai ser assim galera Então... É... Planeja... Já vai... Já vamos planejando aí um... Um comentário Bom aí Pra deixar aí embaixo E não pode Dar dislike No comentário Do outro Do... Do outro É... Se... Se der E eu ficar sabendo Tá... Tá fora da... Do sorteio Então é isso galera Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Aqui em cima E favorita o vídeo Aqui embaixo De novo Então é isso Falou Até a próxima Chinelo E... E clica aqui ó Pra ver nosso último vídeo E é isso Falou